Faz emoji O SEU ANIMAL NÃO É PROCÊ ME MATAR NÃO ANIMAL Mas é um filho de uma puta mesmo, não é? Mas é um desgraçado, não me mata não, ô corno Não me mata não Não me mata, filha da puta PUNCETA FALEM PÁ NÃO ME MATAR CARAX PÁ TOMAR NO CÚ É DIFÍCIL ENTENDER NÃO MATA PORRA Tem gente aqui NÃO Morri, meu Deus do céu, não conseguiu, bugou Anda Burrou Porra Bati o carro, bugou essa porra Eu não consegui atirar, velho Ai, tá me dando soco aqui, velho Tá me dando soco aqui, velho Tá me dando soco aqui, velho Desgraça, ô filho de uma puta, de uma égua Porra, cara Caralho, mano Porra, cara, moleque lixo, mané Porra Nunca mais sento em sala personalizada nenhuma minha, mané Tá, não, o cara tá aqui, pedido Ah, caí pra minha própria granada, mano Vou só pra você Corre, velho Ah, velho Que que é isso, mano? Tô tomando aonde? Ô, 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 ô Que que é isso? Ah, velho Pelo amor de Deus, mano Ah, velho Ô, Garena Pelo amor de Deus Você suga meu dinheiro, mas não arruma o jogo, velho Mano, só tem hacker, velho Ah, velho Eu fico triste, mano Pô, tô querendo jogar aqui, velho Numa boa Ah, que rosto desse jogo Ah Ai, céu Toma, 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 toma Filho da Ele ficou com 40 Meu Deus do céu Vai pegar mestre como assim, cara? Já tá bem posicionada aqui Pra quem na guarita, mano? Olha, que bosta Que merda Você é louco Meu Deus do céu, mano Olha, eu fui atropelado Nem vi esse merda de monstro ali, ó Ah Pelo amor de Deus, mano Pelo amor de Deus Você é louco Olha aí, mano Você é louco Que, ó, que, ó Que, ó Que, ó Que, ó Você é louco, cara Pra que fazer uma merda dessa, mano? Vamos jogar certinho 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 Como assim? Tá vendo o que eles fazem? Não tem como Não tem como, velho Porra, velho Porra, velho Lança também, velho Caralho, velho Lança de demônio Mano Eu queria falar que a cauda de vocês não é boa Deixa eu passar cauda, pelo amor de Deus Mano Eu derrubei dois, doido Eu derrubei um em final de seis Só que capa Ah, vai tomar no mundo na janela, janela, janela Derrubei um aí O que? Que? Não, não, não Não, não, não Não, não Repose É mentira Levanta, clica pela janela Levanta, pelo amor de Deus Onde o Matheus Que que é isso? Cadê tu? Cadê o rosto? Tu não apareceu aqui pra mim Essa dose é uma desgraça Essa dose nova que inventaram Garena, minha filha Você não enxerga, não? Isso é um demônio Forma de arma Arranca, né? Farr, corta Não dá Não dá O cara ainda é doido Não foi mais nada Mano, mentira Que ele atirou em mim Tropa Não tô acreditando que o telador fez isso não, mano Olha a vida que esse filha Eita porra Mano Rapaz Tu toma cuidada aí Doido Listen Tchau 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 Tchau